E aí Michel, firmeza velhão? Firmeza Tá indo domingão, mó solzão Vem fazer outro jump aí? Outro? Legal, é isso aí, então vamos jogar do avião? Vamos, vamos pá! Faz assim então, chega mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bom, vale a pena Quedas de fundo aqui vale a pena Muito bom, muito bom Muito bom, disparado Vire aí o horizonte Muito bom, tô tendo ali na mil Bem-vindo de volta até Parabéns, faz igual o cara aqui Vem saltar aqui na queda livre galera Muito bom, parabéns Muito bom, parabéns Queda livre Michel e o Cassiano Boi aqui Queda livre, Boituva Vem saltar, vamos pro céu